O grande amor da minha vida, sentido e simbolismo da união entre homem e mulher. Aqui é a Adriana Tanezi Nogueira apresentando a você o meu novo curso de imersão online que vai acontecer no sábado 10 de abril. Escreveu a escritora inglesa George Sand que só há uma felicidade na vida, amar e ser amado. Você concorda? Por que você ama? Você ama? Por que ama? Vai me responder. Amar acontece, não é uma escolha. E se refletirmos bem, não há uma só criatura humana que não busque o amor. O amor é algo do qual se fala muito, se vive sonhando com ele. Temos filmes, fantasias, propaganda e histórias de todos os tipos que tem como seu principal personagem o amor. O tema é sempre o amor. Queremos amor. Nos humilhamos por amor. E temos grandes gestos, fazemos grandes atos de coragem por amor. O amor é uma causa nobre, não é qualquer coisa. Este é um curso para quem ama a despeito de si mesmo. Um curso que repercorre a história do relacionamento de casal. Segue algumas hipóteses sobre como chegamos à relação a dois, mas queremos saber mais. Queremos também saber não só como é que chegamos à relação a dois, mas também queremos entender o porquê. Qual é o sentido dessa relação que as religiões, em particular a nossa ocidental, que é o cristianismo, sempre protegeu e guardou. Qual é o sentido? Por que o matrimônio é um sacramento, que é, significa sacramento, a presença efetiva e real da graça divina. Por que o matrimônio tem esse valor? Quando chegamos à adolescência, estamos com sonhos brotando por todos os poros. Sonhos que, disfarçadamente ou não, aos poucos irão se manifestar e muitas vezes nos pegarão de surpresa. E algo acontece. Está nos olhos, está no corpo, está na biologia, está na mídia, está entre amigas e amigos, e está em nosso coração, que começa a vasculhar o mundo, buscando alguém. Alguém? Quem? A gente não sabe. Mas amar é também complicado. Cria problemas, tira da zona de conforto. Ao mesmo tempo em que enaltece, também confunde. A embriaguez inicial segue sempre um ajeitar-se, que é um amornar-se, ou um acomodar-se, ou um desapontar-se, ou uma série de atritos e tentativas imperfeitas de acertar o alvo. Este curso é para quem quer entender o sentido de seu relacionamento, perceber as armadilhas nas quais cai, que inviabilizam uma relação harmoniosa, aprender ferramentas para transformar os atritos em molas propulsoras, mudar-se, ser mais fiel a si mesmos e ao amor que se sente ao mesmo tempo. Este curso é direcionado a psicólogos e estudantes de psicologia, a psicanalistas e estudantes, a sociólogos e estudantes de sociologia, assistentes sociais, doulas e educadoras perinatais, professores e educadores, e todos aqueles que amam e querem melhorar a qualidade de seus relacionamentos sem perder a autoestima e o valor próprio. Grande desafio. O amor também dói, e muito, pode doer mais do que dor de dente, que quem já experimentou sabe o que é, né? E certamente, muito mais a dor de parto. O amor não é uma escolha, entretanto. Como já falei, ele simplesmente acontece. Não se ama alguém porque a pessoa é rica, porque é bonita, porque tem os nossos mesmos interesses, porque tem pais que vêm do mesmo ambiente, porque pertence ao nosso grupo de amigos, tem nossos hábitos, é forte, mega, bonita, etc, etc. Não. Se ama porque se ama. Ponto. É conveniente? Às vezes. É fácil? Nem sempre. Dá paz de espírito? Tranquilidade? Deixo a vocês a resposta. Nesse curso, falaremos um pouco de história a respeito do sentido do matrimônio, que é a instituição matrimônio, a relação homem-mulher, perspectiva antropológica, histórica, religiosa. Depois passaremos ao simbolismo da relação a dois, pela perspectiva psicanalítica. E abordaremos, enfim, o problema do amor. Porque o amor é uma questão muito importante para chegar ao sentido, enfim, da sagrada união entre masculino e feminino. E, finalmente, despencaremos, literalmente, para a nossa realidade cotidiana. Para falar de feminismo, machismo e poder. Para olharmos para a nossa busca pelo príncipe encantado, fantasias, projeções e essência, a vida diária de uma esposa, quando se quer dar certo, os papéis de cada um no casamento, a comunicação entre sombras, racionalizações e tiros no escuro, a relação modelos, simbiótico, conveniente, complementar e dinâmicas da interdependência e intersubjetividade. O amor é sempre um desafio para a identidade da pessoa, ou seja, para o ego. Ego e amor, aliás, têm uma relação conturbada. Um pode ser o túmulo do outro. Todos nós experimentamos isso. Quando chega, o amor é como uma luz na escuridão. É enxergar entre as névoas o potencial, a terra encantada. Agora, chegar lá, se estabilizar lá e criar um mundo sólido e estável lá, é por conta do ego. Ou seja, é por conta da consciência de cada um de nós. Exige trabalho, investimento, paciência e coragem. Sem falar de conhecimento, aliás, de autoconhecimento, sem o qual não se faz nada na vida, né? Ao longo do curso, haverá exercícios e momentos de reflexão, como também troca e perguntas, respostas, para esclarecer questões individuais e coletivas. A primeira parte do curso é de caráter teórico. A segunda é mais prático. A linguagem é acessível e mesmo a teoria será exemplificada com situações ordinárias do dia a dia. Porque o amor não é um produto que, se defeituoso, a gente devolve para a loja. Quando pega, não larga. Não há botão de delete, certo? Não temos como apagar o amor. Há uma poesia belíssima que representa o amor nu e cru, sem véus e sem marketing. Aquele amor que é uma pedra no sapato, mas também glorioso, potente e internecedor. E eu vou ler a poesia para vocês. É o que é? É o que é? De Erich Fried. É absurdo, diz a razão. É o que é? Diz o amor. É infelicidade, diz o cálculo. É somente dor, diz o medo. É vão, diz o juízo. É o que é? Diz o amor. É ridículo, diz o orgulho. É atrevido, diz a prudência. É impossível, diz a experiência. É o que é, diz o amor. Dedico essa poesia a todos os que têm coragem e humildade para amar. Nos vemos no dia 10 de abril, às 10 da manhã, de Brasília, horário de Brasília, via Zoom. Entre no site aella.edu.com, aella com dois L's, edu.com, e se inscrevam. Um abraço a todos e até lá. Um abraço a todos.